Nas palavras do vereador Juca, no tocante à questão da decisão, da denúncia, nem foi feita a mesa diretora e nem também foi feita a pessoa do nosso presidente, o qual aqui eu quero dizer que tem um respeito e uma amizade muito grande. Agora, o município, na forma geral, tem visto a forma que tem sido conduzido em alguns momentos, os trabalhos aqui nesta casa. E a gente aqui, por fato de ser minoria, em alguns momentos, entre aspas, os direitos da gente têm sido atropelados e a gente vê que não é legal, nós não podemos disputarmos aqui a nossa razão a troco de brigas, de tapas. Então, o certo, a gente tem que procurar realmente a quem possa decidir. A gente não tem conhecimento jurídico, portanto, nós não somos advogados, então, cria as dúvidas. Por exemplo, a gente sabe que o ser humano, ele tem suas falhas. Tivemos um pequeno exemplo aqui nesta manhã. Quero aproveitar aqui e cumprimentar aqui o pessoal do Instituto Gilvan, né, qual se apresentou, dizer que é uma satisfação grande. E quero falar também que, dentre as palavras do vereador Atenildo, dentro das formas legais da lei, eu também terei pretensão de aderir à forma sobre a questão do imposto de renda. Então, mas aqui eu queria só dar um exemplo. Tivemos um pequeno exemplo, claro, nada contra que os meninos, pelo contrário. Parabéns, mas a forma que foi conduzida aqui é a palavra aos meninos e também ao ex-secretário Orlando. Então, só um contraste, só uma contradição, que eu acho que não deveria acontecer. Então, naquele momento ali, no qual a gente teve, no meu ponto de vista, a gente teve o direito atropelado, nós não podíamos brigar com o presidente, respeitando a pessoa que ele é, mas foi a atitude que a gente achou que não foi viável. Então, o que foi feito, a denúncia, e quem decidiu foi o Ministério Público. Pronto, parabéns. Mas aí, seu presidente, gostaria de iniciar aqui, agradecendo a Fazenda Busato. A gente sabe que a Busato, ela é uma empresa privada, não é uma empresa política. É uma empresa que tem instalações aqui no nosso município, a qual eu sei que gera muito emprego e renda, inclusive a Agrovila 20, a qual eu habito. É muito beneficiada através da Fazenda Busato. E a gente viu ali que no ano de 2022, o nosso prefeito apresentou uma despesa de um milhão de reais. Segundo ele foi na rádio, disse que investiu um milhão em um trecho de 10 quilômetros, que é saindo da BR-349, passando pela Agrovila 20 e indo até a Agrovila 19. E, no entanto, deixou um trabalho muito mal feito, de uma péssima qualidade, proporcionando prejuízos. Não teve um dono de transporte de carro ou moto que não tomasse um prejuízo ali naquela região. E a gente sempre tem feito a nossa parte, reivindicando, cobrando, trazendo indicações, pedindo melhoria. E, no entanto, o nosso prefeito nunca deu a resposta, não deu atenção sobre isso. E ali, sem nenhuma intervenção política, como eu disse, a Fazenda Busato não é política, mas aí eles viram a necessidade, realmente, e deu uma grande ajuda, Juca, àquela população, onde foi lá com as máquinas e passaram e fizeram uma melhoria. Então, aqui, particularmente, eu quero parabenizar e agradecer ali o pessoal da Fazenda Busato. E aí, vereador Atenildo, quando você fala do orçamento da saúde, do orçamento não, das emendas parlamentares, como a gente viu, gente, pelo amor de Deus, vamos fazer uma reflexão. Olha a situação da saúde do nosso município. Na semana passada, eu levei ali uns pedidos de requisições de exame de laboratório, pessoa marcada para fazer um exame após 65 dias. Para onde é que está indo esses recursos? Só de emenda parlamentar, 8 milhões. Você vai no hospital, você não tem especialista? Você não tem um pediatra? Você não tem um ortopedista? Imagina nós. Eu não estou aqui para fazer cobrança de amagoga, que todo mundo vê a forma que a gente trabalha, eu não sou de esculhambar ninguém. Agora, seu prefeito, com o secretário, tenha respeito. Olha a situação do povo. Você imagina se não fosse essa policlínica, que é uma grande obra do governo do Estado, onde favorece, onde ajuda os municípios ali que fazem parte daquele consórcio. Porque se nós precisamos de uma ultrassonografia, uma tomografia, uma ressonância, nós, quem nos socorre é essa policlínica. Então, aqui eu gostaria de falar para o povo de Serra do Ramalho, de mostrar, porque o povo sabe como é que a gente trabalha. Não trabalham com negócio de politicagem. Agora, tem momentos que nós temos que fazer a reflexão. Será que a gestão que faz uma propaganda gasta recurso do município para fazer propaganda e aí deixa o filho da mãe de família, do pai de família, mãe de família, passando por privações de saúde? Então, seu presidente, só essas minhas palavras. Eu vou aqui passar uma parte ao vereador Juca. Obrigado. Obrigado, vereador, pela consideração que é a parte. Quando você fala no tocante à saúde, é triste ver a realidade do nosso município, onde muitos querem tapar o sol com a peneira, como diz ali o vereador Hudson falou agora há pouco. Onde nosso município, muitos querem fazer, como você falou, uma politicagem dizendo que a saúde está boa, só que a propaganda não supera a realidade. Não supera. Aqui já foram vistos vários amigos nossos perderem a vida por falta de um exame de laboratório que custava 20 reais. Enfim, quando você percebe nos grupos de WhatsApp, até eu quero aqui parabenizar todos aqueles que dão as mãos uns aos outros nos momentos mais difíceis, principalmente da questão da saúde, só vendo a questão de rifa beneficente à saúde de fulano, ciclano, bingos beneficente. Ou seja, por que está acontecendo isso? Porque nossa saúde não está adequada. Onde, como o vereador Clóssio falou aqui, agora um pouco que eu vim ali e passei na gravida 17, trouxe uma paciente para o hospital, ela falando, já estou até com medo, porque lá não tem nada. Está precisando de um ortopedista, tem mais de 90 dias precisando de um ortopedista, a pessoa não é atendida, como é que pode uma questão dessa? Essa mulher ficou com a coluna travada. Então, para onde foi parar esse montante de recursos? Imagina só o recurso da saúde. Mais, praticamente, 8 milhões de reais na saúde do nosso povo aqui era para estar, como se diz o ditado, uma boneca à saúde do nosso município. Ter cardiologista, ortopedista, pediatra, ginecologista, enfim, todas as especialidades atendendo o nosso povo. E aí, quando você chega, cidadão que precisa do poder público e vai tentar marcar ali o exame, aí já fala, tem que ir através de ciclano ou de fulano para tentar ter uma brecha, um ajeito. Gente, o dinheiro que vem é do povo, não é de político nenhum, não. Então, senhor vereador, eu agradeço aqui e peço que a população faça uma reflexão no que está acontecendo dentro do nosso município, principalmente na área da saúde. Obrigado, vereador. Por nada, vereador Juca, aqui eu quero agradecer a todos pela compreensão e finalizar minhas palavras. Obrigado. A palavra continua franqueada.